Boa noite família, olha essa camisa do São Paulo, até eu que não sou são paulino eu treino uma dessa, olha que camisa linda cara Adidas não faz camisa feia né cara, pelo amor de Deus, olha os detalhes dessa camisa, olha o símbolo Top, top demais rapaziada, olha os detalhes da camisa Olha, olha isso, olha o bordado, olha o bordado disso, olha agora os detalhes da manga, detalhes da camisa Não tem nem o que falar né rapaziada, olha a etiqueta, para vocês verem, etiqueta Adidas Não tem nem o que falar né rapaziada, olha o símbolo disso, olha o tecido Se tem tecido melhor que esse, me apresenta para eu dar uma olhada As costas da camisa, para vocês verem, para vocês verem a qualidade do tecido, costura, tudo perfeito Toda a qualidade que tem no mundo, está nessa camisa rapaziada, olha isso, produto realmente muito, muito top Não tem nem o que falar né rapaziada, é Adidas né, olha isso daqui, olha o símbolo dessa camisa Nem, até como eu falei, até eu que não sou São Paulo inteiro, nem uma camisa dessa Muito top, você sair e dar um rolê com a sua gata, ou fazer qualquer outra coisa, muito top mesmo Olha isso, detalhe da camisa É isso, tamo junto rapaziada, valeu Tá bom, tá bom, tá bom E aí